Quem é que não gosta de um bom fado? Fala a verdade, meu amigo. Eu sei que você gosta, senão você não tinha clicado. Como eu também gosto. Então vamos ouvir hoje Manoel de Almeida com o Fado da Despedida. Se você ainda não me conhece, meu amigo, muito bem-vindo, tá bom? Eu sou o Johnny do Carmo, eu sou músico, professor, historiador, gosto de trazer pra você tudo que é culturalmente relevante. E o fado é cultura, então você já sabe, né? Se você gosta de fado, já vai deixando o gostei que você sabe que o vídeo vai ser bom, meu amigo. E você sabe que o vídeo vai ser bom porque ele tem a edição da MuVol, né? Então quando tem os dedinhos mágicos da MuVol, o vídeo sempre vai ficar bom. Então você tá precisando de um serviço de edição aí pra divulgar a sua banda, sua empresa aí nas redes sociais, chama a MuVol, meu amigo. Vai por mim, a MuVol é muito boa no que faz, viu? Instagram deles aqui na descrição do vídeo, você vai lá, chama o Rafael no direct e a magia vai acontecer. Aliás, aqui na descrição tem vários links interessantes pra você, viu? Tem o link do vídeo completo pra você assistir sem as pausas, tem o vídeo das playlists que eu sempre indico aqui, o link do canal onde você vai ver o vídeo aqui, você vai encontrar o canal lá, eu coloco bastante link interessante lá, então vale a pena dar uma olhadinha. Mas, agora, vamos ouvir música, tá certo? Vem comigo. Assim que o barco parti, Rezando a Deus, vou pedir Que te dê felicidade Que te dê boa viagem Olha, Manoel de Almeida canta de uma forma que eu vi raras vezes aqui no canal. Um fadista extremamente técnico que estica frases, encurta, a música se torna totalmente imprevisível dessa forma, né? Olha, eu já sabia que era bom porque é fado, né? Eu acho que não existe fado ruim, até hoje eu não consegui achar nenhum, pelo menos. Mas a qualidade do Manoel de Almeida aqui é impressionante, impressionante. Mesmo quando a gente já tá acostumado com o ritmo, com o fado, ele canta de uma forma, assim, totalmente imprevisível e incrível. Cara, eu não sei, eu não sei, eu preciso falar isso. Dá uma sensação de desespero de ouvir ele cantar dessa forma, assim. Eu acho que é a forma que a gente entrar na música com ele, né? Que o Manoel de Almeida encontrou, né? Nessa interpretação. A gente acaba entrando, sofrendo com ele na música. Isso é incrível, incrível! Tá louco, cara. Esse cara cantando é um fenômeno, né? Na interpretação, ele é nota 10. 11. Impressionante, cara. Impressionante. Eu já vi vários fadistas aqui no canal. Muitos, né? A grande maioria deles muito bons e tal. Mas o Manoel de Almeida me surpreende por essa métrica totalmente diferenciada, sabe? A métrica dele na música é um negócio maluco, cara. É que a saudade é medonha E depois tenho vergonha Que alguém me veja chorar Se acaso um dia voltar Tá vendo? É isso que eu tô falando. Então é hora que ele fala, mas tranquilo. Daqui a pouco ele tá emendando técnica, um vibrato poderoso. Uma voz forte, alcançando notas agudas. Cara, o Manoel de Almeida, ele tem uma técnica aí Que é difícil de decifrar, hein? Feliz E não me encontrar Se ouvires dizer que morri Foi de saudades, não nego Ou então devo estar cego Foi de saudades, não nego Ou então devo estar cego De tanto chorar por ti Muito bom, hein? Maravilhoso! Olha, meu amigo, você deve ter percebido Que chega uma hora que eu abri um sorriso ali no final do vídeo Porque, assim, a sensação é intensa De ouvir uma pessoa, assim, cantando com essa técnica toda Com esse sofrimento Cara, é impressionante Simplesmente impressionante essa forma de cantar, né? Raras, às vezes, eu me surpreendi tanto assim, né? Raras não, mas muitas É, foi bastante Mas é que não dessa forma, né? Não por este motivo, né? O jeito de cantar do Sr. Manoel de Almeida É uma coisa totalmente inovadora, pelo menos pra mim Ele inverte frases, estica As frases de uma forma impressionante Dá uma sensação de sufocamento quando a gente escuta, cara Faz a gente, literalmente, sofrer com o cantor E isso é impressionante, isso é maravilhoso Eu simplesmente adorei, meu amigo E pode mandar mais Manda mais sugestões aí Pode usar aqui os comentários se você quiser Pode mandar Facebook, Instagram Até mesmo pelo Paypal, lá também pode Fica à vontade, tá? Por onde você achar melhor O importante é a sua sugestão chegar até mim E eu poder fazer aqui e colocar no YouTube Pra você curtir depois E agora, meu amigo Será que eu vou fazer? Eu vou chegar pro lado aqui E vou deixar você com uma sugestão Pra você continuar curtindo o canal do Jornal do Carmo Enquanto o próximo vídeo não vem Você sabe quando que é o próximo vídeo? Você sabe, né? Fala aí É amanhã, né, meu amigo? Todo dia tem vídeo aqui, tá bom? Então vai curtindo esse Enquanto de amanhã não chega Fechou? Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui E fui!